O que é isso? 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 E para você, a minha vida, a minha vida, eu não me lembro, mas eu não me lembro. Eu não me lembro, não me lembro, mas eu não me lembro, mas eu não me lembro. Eu não me lembro, mas eu não me lembro, mas eu não me lembro, mas eu não me lembro, porque você não me lembro? DJ Maravilha, numaliga Sa ating mundo Atala na Ako alain Aki, a palco é a prazo Pra como você A palco é a palco 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 Isso é pra você A palco é, não é o qual A palco é que eu Não a palco é Akin lamã Takasai também Na ano da puso kong Bakit anulado mo May danim na daago Tula na DJ, DJ, Kare DJ, DJ, Kare DJ, DJ, Kare Kapag tapit natin, ako'y nagsihintay pa rin Sa iyong maagang pagkain Our Beats Club Pagkat ako'y nakabalik na kung ikakabibig Bawat tandaling, mahalaga sa atin Tula ng ibong malaya, ang pagkibig natin Tulad ng langit na kay sarap mati Ang bawat Tulad ng ibong malaya, ang pagkibig natin Tulad ng ibong malaya, ang pagkibig natin Tula na Tula na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Tulad na tubig, kabate, Tinha-tinha de sangue, Pag-ibigão, filhão, Sa buhay natin. Tulad na ibog, malaya, Ang pag-ibig namin. Tulad na lãgig, Na kaisar, Martins. Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 E... 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 Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe nasa ayo, pague-me na pangarap, oh, wala na kaya, I don't love you, bakit kanyang gusto mo? D.J. Carroll 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 D.J. Carroll